Beleza rapaziada, debaixo de um calor de 50 graus hoje, estamos aqui fazendo suspensão traseira do Fusion, tá? Você que tem um Fusion aí e escuta aquele barulho de barco, né? Como se estivesse rachando madeira, ó, bucha da suspensão traseira. Comprei aqui, teve que comprar pelo Mercado Livre, tá? Chegaram aqui, ó, são 12 buchas que vão lá nesse carro, eu ainda vou trocar um pivô lá da frente e as duas bieletas, tá? Tudo foi pelo Mercado Livre. Comprei tudo lá pelo site do Mercado Livre, tá? Deixa eu achar aqui onde eu coloquei a travessa pra mostrar aqui, ó, a bucha quebrada. Olha só, ó, tá vendo? Olha só o desgaste que ela tinha aqui já, ferro com ferro aqui, né? Esse é o tal do bumerangue aí que os caras chamam, né? A bucha nova. O que que faz? Ranca fora aqui, tá? Prensa e bota as buchas novas. Essa aqui, tá boa, mas eu vou pôr uma nova, tá? Porque como eu já comprei o kitzinho, aí eu vou lançar as buchas novas aí, beleza? Vamos lá então embuchar isso aqui. Beleza, ó, aí ó, tá feito aqui o trampo, tá? Aí a suspensãozinho é zero, ficou. Foram trocadas todas as buchas. Eu não troquei essa que tava boa. Amortecedor eu não mexi. Troquei bieleta, ó, tá? Tudo zero aí agora, aí, ó. Ali na frente também eu fiz um pivô da bandeja. Olha o pivô como é que tava aqui, ó. Estouradão. Rolamento da roda também eu troquei. E é isso aí. Tá feito aí o Fusion. Um carro de seis metros. Um abraço.